O fim de semana está sendo marcado por muita chuva na região sudeste. A intensa frente fria que chegou à região está provocando alagamentos e deslizamentos de terra. No Rio de Janeiro, pelo menos oito pessoas morreram, quatro só em Petrópolis, na região serrana. Bombeiros passaram o sábado tentando resgatar pessoas com vida dos escombros. Nos braços de um bombeiro, a esperança. Equipes de resgate conseguiram encontrar a menina Ayla, de quatro anos. Ela ficou 15 horas soterrada. Mas a história dela fica marcada por uma tragédia. Um deslizamento de terra destruiu a casa da família. Vizinhos registraram a situação minutos depois, ainda sem saber o que tinha acontecido. Tinha umas três ou quatro casas. Lá pra cima tinha mais casas. O pai e a mãe de Ayla, o irmão de oito anos e a avó materna morreram no desastre. Relatos de testemunhas indicam que o pai usou o próprio corpo como escudo para salvar a filha. Bombeiros passaram a noite toda sobre os escombros. Mas o trabalho teve que ser interrompido algumas vezes por risco de novos deslizamentos. Geralmente, em ocorrências de desabamento de edificações relacionado a concreto, ferragens, ainda persiste alguns espaços chamados espaços vitais. Esses espaços, a gente tem o preenchimento de ar, onde as pessoas podem ter até algumas lesões, fraturas, mas conseguem respirar. Diferentemente de ocorrências como deslizamentos de terra, muitas vezes, que as vítimas não conseguem respirar justamente porque tem terra, não há nenhum bolsão de ar. Então, é muito comum nessas ocorrências a gente conseguir encontrar vítimas ainda com vida. É claro que elas têm que ser levadas para serem avaliadas. Ainda não necessariamente tínhamos o quadro da gravidade. Mas o mais importante é que as equipes retiraram com vida essa criança nesse local. Petrópolis é uma das cidades mais atingidas pelas chuvas no Rio de Janeiro. Em dois dias, já choveu mais do que esperado para todo mês. Além de deslizamentos de terra, enxurradas também foram registradas pelos moradores. Em Nilópolis, na Baixada Fluminense, uma casa desabou depois de um temporal. Vizinhos ajudaram no resgate dos moradores. Três pessoas ficaram feridas. Conseguiram tirar um morador de baixo da casa. Graças a Deus, gente. Graças a Deus aí, ó. No norte e no noroeste do estado, rios transbordaram. Em Itaperuna, o resgate quase terminou em tragédia. Dois homens foram arrastados pela correnteza, sob o olhar de quem filmava, sem acreditar na cena. Gente! Segura aí! O galho! Segura o galho! Não, a árvore aí, a árvore! A árvore, a árvore! Os dois sobreviveram. Em campos dos Goitacazes, a água chegou até o teto das casas. E esses moradores tiveram que quebrar o telhado para escapar. Conseguiram! Aham, estou tirando ali! Os bombeiros já atenderam mais de 100 ocorrências relacionadas às chuvas em todo o estado. Segundo a Defesa Civil, cerca de 90 pessoas foram socorridas até agora. Aqui na última curva da descida da serra, onde o caminhão está? O estado do Rio de Janeiro continua em alerta durante todo o fim de semana. Mais chuvas estão previstas para as próximas horas. E a preocupação é com novas inundações e mais deslizamentos de terra. O governador Cláudio Carso disse que recebeu ligações do presidente Lula, colocando a estrutura do governo federal à disposição para o resgate de vítimas e reconstrução do que for destruído. É importante que a população das regiões norte e noroeste, sobretudo aqueles que possam morar em áreas de risco, fiquem muito atentas às defesas civis municipais e estaduais e às secretarias estaduais, que estão todas num sistema único de informação para que a gente possa garantir a segurança de todos. Do Rio de Janeiro, nós vamos ao Espírito Santo. O governo decretou situação de emergência em 13 cidades por causa dos estragos provocados pelas chuvas. A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa está em alerta máximo. Pelo menos 20 municípios foram atingidos. A catástrofe que a natureza provoca produz imagens impressionantes. A água invadiu casas e comércios, carros e até um caminhão foram arrastados pela correnteza. Em Bom Jesus do Norte, choveu mais de 300 milímetros nas últimas 24 horas, muito acima da previsão dos meteorologistas. Mais de 100 pessoas estão desalojadas e não há informações de mortos ou feridos. Segundo os bombeiros, a situação mais grave é na cidade de Mimoso do Sul, onde quatro pessoas morreram e ainda há desaparecidos. Foi preciso acionar helicópteros para resgatar moradores que ficaram ilhados. Algumas estradas estão interrompidas. Famílias estão sendo levadas para locais seguros e recebendo colchões e cesta básica. Nem o carro do Corpo de Bombeiros escapou da enxurrada. Segundo o anúncio da princesa Kate Middleton que está tratando de um câncer. Nós voltamos já. A notícia de que a princesa de Gales está com câncer dominou as capas dos jornais no Reino Unido. Líderes do mundo todo enviaram mensagens desejando melhoras a Kate Middleton. Os detalhes com o nosso correspondente em Londres, Américo Martins. A notícia de que a princesa Kate Middleton está com câncer continuou repercutindo muito aqui no Reino Unido neste sábado. Pessoas da sociedade civil, políticos, celebridades e até algumas das mais altas autoridades do mundo demonstraram solidariedade com a princesa e o príncipe William, o herdeiro do trono britânico. Foi o caso, por exemplo, da Casa Branca que emitiu uma nota desejando pronta e rápida recuperação para a princesa. A imprensa britânica, como não poderia deixar de ser, também dedicou páginas e mais páginas e muitos minutos de cobertura na televisão para o caso. Como foi, por exemplo, aqui o que fez o Daily Telegraph, dando a manchete o câncer veio como um grande choque. Essa foi uma das frases usadas pela princesa no vídeo em que ela informou ao mundo que estava em tratamento de quimioterapia e que foi divulgado na noite de sexta-feira. Alguns assuntos estão dominando o debate sobre o problema da família real neste momento aqui no Reino Unido. Em primeiro lugar, é a posição do príncipe William, visto que o pai dele, o rei Charles III, também está em tratamento de câncer. O príncipe William, muito provavelmente, vai ter que aparecer mais em público e, ao mesmo tempo, vai ter que encontrar um equilíbrio entre as funções dentro da monarquia e cuidar da própria mulher e da família jovem que ele tem, com três filhos de nove, oito e cinco anos. Porque aqui no Reino Unido, existe um ditado que diz que a família real precisa ser vista para que as pessoas acreditem nela. Uma outra pessoa que também está no debate público muito fortemente neste momento é a rainha Camila, que hoje é muito mais popular do que foi aqui com os súditos britânicos e com a própria imprensa. A rainha já vem substituindo também o rei Charles III em muitos eventos públicos. Isso provavelmente vai aumentar ainda mais agora que se sabe que a princesa Kate também está com câncer. E um tópico final de muita discussão é uma espécie de caça às bruxas, ou questionamentos sobre toda a especulação que aconteceu em torno da saúde da princesa nas últimas semanas. Houve quem disse que ela estaria prestes a se divorciar do príncipe. Outras pessoas disseram que ela estava em um estado terminal. Hoje, a sociedade britânica está cobrando muitas pessoas nas redes sociais que levantaram essas especulações e também alguns jornais da mídia, jornais tabloides. De forma geral, no entanto, o sentimento no Reino Unido é de apoio e de tristeza também com relação à doença da princesa. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. A gente também deseja que ela se trate, se cure, e de preferência com privacidade. O apresentador Fausto Silva está internado num hospital em São Paulo fazendo sessões de hemodiálise. Faustão passou por um transplante de rim no mês passado. Os médicos aguardam a adaptação do novo órgão e a recuperação da função renal do apresentador. O Renan Fiusa tem mais informações. Seguimos de olho acompanhando a recuperação do apresentador Fausto Silva, que segue internado. O boletim médico último divulgado pela equipe diz que Faustão se encontra consciente. Também se recupera em um quarto e respira sem a necessidade de aparelhos. Conversa normalmente com as visitas, as pessoas que vão encontrar e trazer um pouco de conforto para Fausto Silva enquanto ele se recupera. Além disso, essa nota divulgada pela equipe médica traz que Faustão vem passando nos últimos dias por sessões de hemodiálise e aguarda a adaptação do novo órgão. Vamos só lembrar que o apresentador passou por um transplante de rim ainda este ano, no mês de fevereiro. A gente conversou com alguns especialistas para saber a respeito dessa recuperação, se deve levar muito tempo, se inclusive é normal esse tipo de internação após o transplante. Fausto Silva havia retornado para sua casa, mas por necessidade teve de voltar mais uma vez ao hospital. E a informação que nos foi passada por especialistas é que a maneira que o órgão é armazenado para que ele possa ser transplantado em uma pessoa, isso pode influenciar na demora da adaptação no organismo. Em média, leva-se de sete a dez dias para que o órgão consiga se adaptar ao novo corpo. O quadro clínico é considerado estável, ele está consciente, conversando, e agora vem se recuperando. É claro que ainda não tem uma previsão de alta, segundo esse boletim médico, mas a gente vai continuar aqui acompanhando a recuperação do apresentador. Fausto Silva. Vai sair dessa também. Vamos falar de economia? A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que o governo Lula se preocupa com as contas públicas e que não vai gastar além do possível. Ela participou do lançamento do livro de Lu Alckmin, esposa do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Na sexta-feira, o governo anunciou o bloqueio de quase 3 bilhões de reais no orçamento. Vamos ouvir a ministra. O mercado, todo mundo, achava que iria ter bloqueios maiores, 10 vezes maior do que foi feito. O bloqueio significa que nós estamos cuidando das contas públicas. Nós não vamos ficar deixando o Brasil se endividar, porque isso impacta na projeção do Brasil, inclusive para efeito de juros. Quando a gente faz bloqueio, a gente mostra que, apesar do nosso compromisso maior ser por social, a gente sabe que não há crescimento sustentável fazendo dívida. A gente tem que cuidar do fiscal. Então, quando se cuida do fiscal, tem menos inflação. Tendo menos inflação, tem comida mais barata na mesa do trabalhador. Então, esse equilíbrio, esse cuidado que nós temos que ter. O bloqueio significa justamente que o governo do presidente não está preocupado com as contas públicas e não vai gastar além do que é possível. Essa é a grande dúvida dos economistas do setor financeiro, com quem a CNN conversou. Há uma leitura positiva sobre os dados do primeiro bimestre, e os dados das contas públicas. O bloqueio realmente veio menor do que o esperado, mas ainda há uma enorme preocupação da evolução, da dinâmica, da trajetória de gastos e receitas ao longo do ano. A meta de zerar o déficit e o próprio arcabouço fiscal de Fernando Haddad ainda estão à prova para muitos economistas. O CNN em entrevistas recebeu o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, na conversa com Raquel Landim. O ministro abordou temas como a Operação Lava Jato e também do porte de drogas e segurança pública. Gilmar Mendes falou sobre a tentativa de golpe de Estado e diz que o ministro Alexandre de Moraes não deve ser afastado dos julgamentos dos envolvidos no 8 de janeiro. Vamos ver um trecho da conversa. Ministro, o senhor citou o caso do ministro Alexandre, que é outra dúvida que vem de forma recorrente. O senhor disse que ele tinha planos para a prisão dele, até para matá-lo. E aí uma dúvida que também aparece é se ele deveria ter se declarado impedido. O Supremo já decidiu que não. Alguns operadores do direito insistem que sim. Acho que é um tema que vale de novo a nossa reflexão aqui. Qual é a sua avaliação? Ele já era relator desses processos desde o começo. E talvez por conta disso ele estaria sendo atingido. Por isso ele começou então a ser xingado. Foi xingado, inclusive, como você há de se lembrar, naquelas manifestações dos 7 de setembro pelo presidente da República. Veja, se ele for xingado pelo presidente da República, ele está impedido de julgar o presidente da República porque ele causou, veja, o próprio interessado causou esse impedimento. É uma técnica que a gente vê isso muito utilizado. Um parlamentar que sai e xinga um ministro, veja, sem que o ministro tenha feito nada. Veja, seria muito fácil você causar o impedimento de todos os ministros do Supremo. De alguma forma, falava-se em fechar o Supremo. Então, o Supremo pode julgar esse caso? Veja que a resposta vai, no sentido negativo, ao extremo. Não faz sentido algum. Porque não há nenhum ato do ministro Alexandre que justifique esse impedimento ou a quebra dessa imparcialidade. Pelo contrário, decidiram atacá-lo porque ele estava cumprindo um mistério institucional de defesa das instituições, de presidir um inquérito regularmente instalado e outros. Então, não há justificativa para isso. Vamos falar de esporte. O Brasil venceu a Inglaterra por 1x0 no Amistoso que marcou a estreia do técnico Dorival Júnior no comando da seleção. E foi logo no estádio de Wembley, em Londres. E quem marcou o gol foi Hendrick, de apenas 17 anos. Aos 34 minutos do segundo tempo, ele aproveitou o rebote do goleiro inglês para fazer um único gol do jogo. Esse foi também o primeiro gol de Hendrick com a camisa da seleção brasileira. Com isso, ele se tornou o quarto jogador mais jovem a marcar pelo Brasil. Hendrick também quebrou um tabu em Wembley. O brasileiro se tornou o jogador mais jovem a fazer um gol lá no estádio Londrina. O Américo Martins perguntou para o Hendrick qual a importância disso para a carreira dele. Hendrick, você foi o jogador mais novo na história a fazer gol em Wembley, que é um estádio que o Pelé nunca jogou e que ele chamava da Catedral do Futebol. Qual é a importância disso para a sua carreira? Ah, cara, eu fico muito feliz, né? Como eu estava falando aqui, eu sou um fã do Bob Charlton. É um cara que jogou bastante e jogou aqui nesse estádio. É inglês também. E poder jogar no estádio onde ele pôde atuar, onde ele fez bastante gols. E poder marcar, que também é muito importante para mim, eu fico muito agradecido. Ele está só começando. O técnico Dorival Júnior também falou depois da partida. E ele destacou a importância dessa vitória depois de uma sequência ruim de resultados do Brasil no ano passado. A equipe vinha de três derrotas seguidas em 2023. Além disso, Dorival explicou a escolha do Hendrick para substituir o Rodrigo no meio da partida. O principal é que nós pudemos resgatar um pouco daquela confiança que vinha sendo abalada ao longo desses últimos tempos. E não por culpa de ninguém. É natural que em determinado momento você deixe de ter alguns resultados. Isso acontece em clubes, acontece em seleções. É um fato natural. Só acho que nós temos que ter calma. Tudo é um início. É muito cedo ainda. Nós seremos um jogo dificílimo e muito complicado daqui a três dias. Bom, primeiro que um jogador que é protagonista na sua equipe, ele tem algo diferenciado. Com tão pouca idade. Eu acho que capacidade e qualidade todos nós conhecemos, sabemos. E se ele está ali é justamente para isso, para ser usado. Eu não entraria hoje com o Richardson, que fez um esforço descomunal para poder estar dentro de campo. Mas ainda vem num processo natural de recuperação. Então, para mim, seria um momento adequado, tendo um atacante desse nível ao meu lado, por que não colocá-lo? O nosso comentarista de esportes, Maurício Noriega, analisou este primeiro jogo com vitória da seleção sob o comando do Dorival Júnior. Finalmente, um grande jogo da seleção brasileira. O Brasil que vinha de quatro jogos sem vitória, sendo três derrotas consecutivas, e há cinco anos não fazia um amistoso contra uma seleção europeia. Realmente, olha, tirou a barriga da miséria a seleção brasileira. Além de uma grande vitória sobre uma das melhores seleções do mundo, a Inglaterra, em pleno estádio de Wembley, um templo do futebol em Londres. O Brasil jogou bem, voltou a jogar um bom futebol. Destacaria algumas atuações, principalmente a do Bruno Guimarães no meio campo, meio campista moderno, uma leitura de jogo impressionante. Ele foi o responsável pelo crescimento de produção da seleção brasileira na segunda etapa. O Brasil foi meio confuso na primeira etapa, embora sem jogar mal, perdendo algumas chances importantes, principalmente com o Vinícius Júnior, mas deixando alguns espaços para a seleção inglesa jogar. No segundo tempo, não. Através dessa liderança tática do Bruno Guimarães, o Brasil fez um time compacto, marcador, brigador, e foi melhor do que a Inglaterra. Também destacaria Rodrigo e Lucas Paquetá, jogando muito bem, e claro, a estrela do Hendrick. O Hendrick entrou com 26 minutos do segundo tempo e nove minutos depois fez o gol da vitória, numa jogada que começa com o Andréas Pereira, o cara que tinha entrado junto dele. Então, a estrela do treinador brilhou também. Outro destaque que eu faço aqui, a dupla de zaga, formada por Fabrício Bruno do Flamengo e o Lucas Beraldo, jovem jogador que estava no São Paulo, está no Paris Saint-Germain agora. Jogaram muito, muito bem. Claro que não dá para a gente ficar entusiasmado por causa de um resultado, mas vai todo mundo mais animado para terça-feira, quando o Brasil enfrenta a Espanha em Madrid. Tiramos, tiramos um peso enorme das costas como torcedores de uma seleção com a tradição que tem o Brasil, que vinha de uma sequência de jogos muito ruins e sem vitória. Que seja o início de uma nova fase. Ufa! Assim a gente espera. Vamos trocar a bola pelo pneu, vamos falar de Stock Car. Felipe Massa venceu a corrida Spring da etapa de Velocitar. O ex-piloto de Fórmula 1 chegou à sua terceira vitória em provas da Stock Car e a quinta participação em pódio. Com a vitória, Massa assume a liderança do campeonato com 137 pontos. Ricardo Zonta e Felipe Fraga dividiram o pódio com ele. A próxima etapa da Stock Car acontece nos dias 20 e 21 de abril no Autódromo de Interlagos, aqui em São Paulo. Olha que legal, os fãs da ginástica Rebeca Andrade agora vão poder ter uma miniatura da atleta em casa. A campeã olímpica e bicampeã mundial de ginástica artística é homenageada com uma miniatura de edição limitada pela empresa Memorabilha do Esporte, que é a primeira empresa de colecionáveis de esportes do país. As peças se inspiraram no momento da conquista das medalhas de ouro e prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio. No total serão apenas 150 miniaturas que virão numeradas e certificadas e já estão em pré-venda pelo site oficial da empresa. A Rebeca gostou, adorou, comemorou, homenagem, disse que está muito feliz e honrada com a Rebequinha. Nessa semana, o Mundo comemorou o Dia da Água, a data que nos lembra o quanto é essencial refletir sobre a proteção dos nossos biomas e, como consequência, os nossos recursos hídricos. O Brasil é conhecido pela sua vasta riqueza natural e dois biomas se destacam para o equilíbrio hídrico do país, o Cerrado e a Amazônia, como mostra a repórter Carol Queiroz. Cerrado, lugar de aparência árida que abriga verdadeiros tesouros, chamado também de berço das águas. Este bioma é um protagonista vital na salvaguarda das bacias hidrográficas do Brasil. Com uma rica diversidade de plantas e animais, esse conjunto natural desempenha um papel crucial na regulação do clima e na manutenção do ciclo da água. Mas sua importância vai além das fronteiras do próprio bioma. E o Cerrado está diretamente interligado com a Amazônia, formando um sistema complexo de troca de água e nutrientes. A água que nasce no Cerrado alimenta os principais rios que cortam a Amazônia, contribuindo para a manutenção do ecossistema e da biodiversidade nessa região vital para o equilíbrio climático do planeta. O problema é que no centro do Brasil, uma crise ambiental crescente está se desenrolando de forma silenciosa. Segundo dados do Instituto Cerrados, mais da metade da área do bioma já foi desmatada, totalizando 53%. Conforme o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em 2023 a área de floresta perdida no bioma teve alta de quase 50%. E o mais preocupante é que as taxas de destruição no Cerrado continuam em ascensão. A gente fez um estudo para olhar para as bacias, para os rios do Cerrado, e a gente verificou que, em uma análise desde 1985 até 2022, em média, os rios do Cerrado já perderam mais de 15,4% da vazão dos seus rios. Felizmente, existem iniciativas em curso para enfrentar essa crise de frente. A Coalizão Brasileira pela Resiliência Hídrica é uma delas. Um esforço conjunto, liderado pelo Instituto Cerrados, em parceria com organizações como o Pacto Global da ONU e a Coca-Cola Brasil. A ação inédita é um chamado para novas empresas se aliarem investindo em iniciativas de segurança hídrica e em organizações capazes de executar projetos de conservação e restauração no país. A gente quer trazer uma recuperação dessas bacias hidrográficas, a gente quer fazer com que esses rios brasileiros não deixem de produzir água. Esse é o grande objetivo. A gente não pode permitir que o Brasil, um dos países mais ricos em água doce do planeta, tenha disponibilidade muito baixa nos seus rios. Para preservar o bioma e, consequentemente, a água, a Coca-Cola Brasil, em parceria com o Instituto Cerrados, utilizam o programa Suindara para monitorar as queimadas e o desmatamento no Cerrado. Qualquer foco de incêndio, qualquer foco de desmatamento, ele emite alertas para brigadas de bombeiros, poder público, sociedade civil, ONGs locais, para mostrar onde está esse foco de incêndio ou desmatamento, qual a rota e qual o plano de combate. Proteger, cuidar é urgente, é agora. Entender que a restauração dos nossos biomas não é apenas uma questão ambiental, mas uma necessidade para garantir a sobrevivência das gerações futuras e a preservação do nosso patrimônio natural. O Pará se prepara para receber a COP30, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que vai ser realizada na capital do estado em novembro do ano que vem. O repórter Matheus Meirelles foi até Belém acompanhar os preparativos na cidade. Faltam cerca de 20 meses para a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas começar no coração da Amazônia. Com cerca de um milhão e meio de habitantes, Belém do Pará se prepara para receber delegações de 195 países. Mas a capital paraense está preparada? A gente tem um cenário melhorado, porém precisa ser trabalhado mais, tanto a estrutura da cidade, como o policiamento, como o asfalto, como manutenção de praça. O principal é a parte da limpeza, que está deixando a desejagem, sendo que nós vamos receber um evento como esse e a nossa cidade ainda não está preparada. Eu acho que a parte de limpeza é a principal necessidade no momento. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto instaurando a Secretaria Extraordinária da COP30. Ela estará sob jurisdição da Casa Civil, com o objetivo de articular o diálogo entre ONU, governos federal e estadual e prefeitura. A medida já era prevista no planejamento da conferência, mas foi anunciada após interlocutores do governo sugerirem uma possível descentralização do evento. Há um momento lá em Dubai, quando do anúncio e da oficialização da candidatura do Brasil, junto com a candidatura do Brasil, o nosso país já oficializou ser Belém. Posterior a isto, nós já tivemos delegações das Nações Unidas aqui. Estamos trabalhando com um grupo executivo diariamente nas ações, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual, seja na esfera federal, para que o evento possa transcorrer da melhor maneira possível. Temos dialogado com investidores públicos e privados que possam estar atuando no sentido de assegurar com que haja ampliação da oferta de hospitalidade, portanto, atuando dentro da normalidade e do planejamento que as Nações Unidas estabeleceu para nós, na absoluta convicção e certeza de que Belém e o Brasil farão um momento muito especial e extraordinário quando da COP30, em 2025. O principal desafio de Belém é a questão da hospedagem. São cerca de 10 mil leitos em uma cidade que deve receber, em novembro do ano que vem, de uma só vez, mais de 50 mil pessoas. O governo paraense tem buscado alternativas, como um acordo feito com o Airbnb para ampliar o número de imóveis na plataforma, também o uso de prédios públicos e construção de novos prédios para hotéis, além do uso de navios como dormitórios. Todas essas medidas ampliariam em 11 mil o número de leitos. Outros gargalos logísticos são vistos nas ruas de Belém, como o lixo espalhado, trânsito desorganizado e transporte deteriorado. Mas, segundo a administração estadual, o cronograma está em dia e daqui 20 meses, Belém estará pronta para assediar a mais importante reunião de líderes ambientais. É tempo suficiente para que a gente possa estar pronto para receber esse grande evento. E o que só tem aqui na sua avaliação, quem vier para cá na COP30 vai se surpreender, vai amar? O povo paraense, que a gente é acolhedor, a gente dá o melhor de nós para os visitantes. Essa beleza natural aqui, comer peixe com açaí, desfrutar dessa maravilha aqui, olha. Um mar de água doce, que o pessoal fica encantado com as nossas praias. É lindo mesmo. A seguir, passa de 130 o número de mortos no ataque terrorista do Estado Islâmico na Rússia. 11 pessoas já foram presas, segundo o Kremlin. Nós voltamos em instantes. Breaking News CNN Olá, você que nos assiste na CNN, agora às 7 da manhã e 30 minutos pelo horário de Brasília. Eu interrompo a nossa programação para dar notícia de que a Polícia Federal prendeu, na manhã deste domingo, os suspeitos pelo assassinato da vereadora Marielle Franco. Segundo informações da nossa analista de política, a Basília Rodrigues, foram presos nessa operação Domingos Brazão, os irmãos Brazão, Domingos Brazão, que é o atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e também o deputado federal, Chiquinho Brazão. A ação foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, em operação conjunta com a Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público do Rio de Janeiro. A vereadora foi morta a tiros quando deixava uma reunião em 2018, no Rio de Janeiro, em março de 2018, e foi morta junto com o motorista Anderson Gomes a tiros. Nós, da CNN, seguimos acompanhando a repercussão do caso e voltamos a qualquer momento com novas informações. Fique ligado. Até breve. A Baixada Santista em São Paulo registrou um aumento significativo de crimes violentos durante a Operação Escudo. É o que concluiu uma pesquisa feita pelo Instituto Sou da Paz, que comparou os meses de agosto e setembro do ano passado com o mesmo período de 2022. A pesquisa foi feita com base nos dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. O levantamento mostra que nas cidades de Santos, Guarujá, São Vicente e Praia Grande, municípios que fazem parte da Baixada Santista, houve uma piora significativa nos registros de crimes violentos no ano passado em relação a 2022. Entre agosto e setembro de 2023, período em que a Operação Escudo estava vigente na região, houve um aumento de 335% nos roubos de carga, 84% nas tentativas de homicídio, 25% nos registros de estupro e um crescimento de quase 8% nos casos de homicídio doloso, nas quatro cidades do litoral sul de São Paulo. Quando a instituição analisou os dados de todos os municípios da Baixada Santista, que incluem outras cinco cidades, o número de homicídios entre agosto e setembro do ano passado caiu. Porém, nos meses seguintes, ao fim da Operação Escudo, os crimes voltaram a subir e com índices superiores aos registrados antes da atuação ostensiva da PM. O que, segundo o Instituto Solda Paz, mostra uma ineficiência da operação. Foi uma operação que foi feita de supetão, logo após a morte do soldado Patrick, mas sem uso da inteligência policial, enquanto houve uma série de violações de direitos. Então, me parece que foi uma operação muito mais de efeito midiático, que gerou uma série de mortos, uma série de violações, mas não atingiu nenhum indicador da segurança pública. A Secretaria da Segurança Pública afirmou em nota que as operações de combate ao crime organizado realizadas na Baixada Santista resultaram na prisão de importantes lideranças do tráfico de drogas na região e na apreensão de entorpecentes. Nesta quarta-feira, durante uma entrevista à CNN, o deputado federal Guilherme Derrite, que recentemente deixou a pasta de segurança em São Paulo para ser relator do projeto das saidinhas de presos, disse que as acusações envolvendo abuso policial nas operações da Baixada não passam de narrativas. O que falam aí, casos de execução sumária, ouvidoria, instituto, que o senhor acabou de mencionar aqui, são relatos, narrativas que não encontram nenhuma sustentabilidade real. O que nós estamos fazendo nunca foi feito, sempre se negligenciou a existência do crime organizado em São Paulo. E sob a nossa gestão isso não vai acontecer, muito pelo contrário. O criminoso quer atirar em policiais, a gente vai investigar, vai qualificar, vai fazer de tudo para prender esse criminoso. Agora, se ele atirar nos nossos policiais, eu espero que o policial saia com vida desses confrontos. Derrite também admitiu que os confrontos policiais aumentaram durante a sua gestão, mas que isso levou à redução de crimes no estado de São Paulo. Infelizmente, os confrontos aumentaram, porque nós estamos combatendo o crime organizado. Mas foi exatamente no ano que houve aumentos de confrontos, que houve a maior redução histórica de homicídios no estado de São Paulo. Prova que a nossa estratégia na gestão veio dando muito resultado. A Operação Escudo, que deixou 28 pessoas mortas entre julho e setembro do ano passado, é a terceira mais letal da história da Polícia Militar de São Paulo. Só fica atrás do massacre do Carandiru e da Operação Verão, que substituiu a Escudo na Baixada e já deixou ao menos 47 pessoas mortas. As operações no litoral sul paulista, tanto a Escudo quanto a Verão, foram deflagradas depois da morte de policiais militares na região. A gente teve no estado de São Paulo um modelo de controle do uso da força com as câmeras corporais, uma série de protocolos para reduzir a letalidade, que eram muito bem sucedidos até 2022. O que a gente tem hoje é um desmanche disso, uma aposta no policiamento ostensivo, de confronto e de alta letalidade. Vamos para o noticiário internacional. O Kremlin confirmou a prisão de 11 pessoas até agora, entre elas quatro atiradores envolvidos no ataque a uma casa de concertos em Moscou, que deixou mais de 130 mortos. Vladimir Putin prometeu encontrar e punir todos os responsáveis pelo ato, que foi reivindicado pelo Estado Islâmico. Neste sábado, o Volodymyr Zelensky disse que Putin tenta desviar a culpa do ataque para a Ucrânia. Nossa correspondente em Nova Iorque, Marina Janjá, como tem as informações. A Praça Vermelha, principal ponto de Moscou, na Rússia, amanheceu assim no sábado, vazia, fechada. A segurança foi reforçada e a bandeira em cima da Duma, o parlamento russo, hasteada a meio mastro. Sinais de uma nação em luto. O Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque à casa de shows Krokus City Hall, em Moscou. Homens entraram atirando contra as pessoas, que chegavam para assistir a um show, e detonaram explosivos, provocando um incêndio. Presidente russo Vladimir Putin prometeu encontrar e punir todos aqueles envolvidos. Em um discurso, ele ainda afirmou que ucranianos teriam tentado ajudar os responsáveis pelo ataque a fugir da Rússia, atravessando a fronteira. A Ucrânia nega. Autoridades ucranianas afirmam que o país não teve nenhum tipo de ligação com o episódio. E sugeriram que Putin poderia usar o ataque como uma justificativa para intensificar a ofensiva russa contra a Ucrânia. As acusações entre russos e ucranianos acontecem no contexto da invasão da Ucrânia, mas a Rússia e o Estado Islâmico são inimigos há tempos. O governo russo investe em operações militares contra o grupo, principalmente na Síria, onde apoia o regime de Bashar al-Assad. O Estado Islâmico se enfraqueceu ao longo dos anos, mas várias características do que aconteceu em Moscou lembram o ataque de 2015 em Paris, quando homens armados entraram no famoso teatro Bataclan atirando contra as pessoas. O ataque na Rússia é uma tentativa de demonstrar força e influência global. No sábado, o grupo publicou na internet uma mensagem dizendo que esse foi um dos ataques mais ferozes dos últimos anos, precedido por uma intensa operação de vigilância do local. No começo de março, a Embaixada dos Estados Unidos em Moscou chegou a publicar um alerta sobre planos de extremistas em locais com grande concentração de pessoas e pediu para que os cidadãos americanos evitassem aglomerações. Bem, a Rússia incluiu o movimento LGBT+, na lista de grupos considerados terroristas e extremistas. Nossa correspondente em Paris, Priscila Yasbeck, tem os detalhes. A inclusão do movimento LGBT na lista de organizações terroristas acontece logo após a decisão da Suprema Corte da Rússia, de novembro, de classificar ativistas dos direitos gays como extremistas. Entidades que representam homossexuais e pessoas trans disseram que a decisão deve levar a prisões e processos judiciais. A lista é mantida pela agência chamada Rosfin Monitoring, que tem poder para congelar as contas bancárias de mais de 14 mil pessoas e entidades designadas como extremistas e terroristas. Elas vão desde a Al-Qaeda e empresas como a Meta, dona do Facebook, até críticos de Vladimir Putin, como aliados de Alexei Navalny, o principal opositor do presidente russo, que morreu há cerca de um mês em circunstâncias questionadas por potências ocidentais. Essa é mais uma das ações propostas por Putin em prol do que ele define como valores da família. Durante o seu discurso sobre o Estado da União, em fevereiro, o presidente russo disse que no Ocidente, em plena degeneração, os textos sagrados são questionados e os padres são forçados a abençoar os casamentos entre homossexuais. Na última década, a Rússia tem reforçado as restrições sobre expressões de orientação sexual. Desde 2013, o país aprovou leis que proíbem a promoção de relações sexuais consideradas não tradicionais pela legislação russa, vetou mudanças legais ou médicas de gênero e, desde o ano passado, passou a proibir propagandas LGBT+. E que o presidente russo instrumentaliza a rejeição aos homossexuais para acenar a uma grande parcela da população mais conservadora que vive em áreas rurais e isoladas. A Rússia tem o território mais extenso do mundo e mais de 180 etnias. O país comporta realidades bem diferentes das imagens que chegam a países do Ocidente, dos grandes centros cosmopolitas como Moscou. Analistas observam ainda que estados com traços autocráticos tendem a reprimir a sexualidade para aumentar o controle sobre os cidadãos. Vamos ver agora, vamos olhar agora para o conflito em Gaza. Pelo menos 19 palestinos morreram e mais de 20 ficaram feridos enquanto aguardavam ajuda humanitária na cidade de Gaza. Um outro episódio, não aquele que a gente viu há semanas. Segundo o gabinete de mídia do governo do território palestino, que é controlado pelo Hamas, o exército de Israel abriu fogo contra as pessoas que aguardavam sacos de farinha. As forças de defesa israelenses disseram que os relatos estão incorretos e que está avaliando o que aconteceu. No sábado, os combatentes em torno do maior hospital de Gaza, o Al-Shifa, foram retomados. Os combates foram retomados. Israel afirma que, até agora, mais de 170 homens armados foram mortos. O Ministério de Saúde de Gaza, que também é controlado pelo Hamas, diz que cinco pacientes morreram na ofensiva israelense. Em Tel Aviv, um protesto contra o governo de Benjamin Netanyahu acabou em confronto com a polícia. Carregando fotos do premier, os manifestantes atearam fogo em diversas partes da cidade, o que acabou provocando a chamada dos bombeiros para controlar as chamas. Voltamos aqui para o Brasil para contar uma história incrível. Um gari que trabalha em uma escola municipal no Complexo do Alemão lançou um livro para contar a sua jornada como coletor de lixo na cidade do Rio de Janeiro. A repercussão do livro foi tanta que ele foi convidado para dar uma palestra numa das mais renovadas universidades do mundo. Eu estou falando de Harvard. Conheça agora a história de Valdeci Boareto, o gari escritor, na reportagem de Kleber Rodrigues com a produção de Bianca Camargo. Quando palavras são jogadas ao vento, há sempre uma forma de reciclá-las. Sempre um aprendizado, sempre fazendo do limão uma limonada. As pedras no caminho, a gente sabe o que a gente faz? Degraus para chegar onde a gente quer. De degrau em degrau, ele varreu para bem longe a negatividade e colheu aprendizados. Estava lavando debaixo do viaduto, né, o que as pessoas faziam ali, a necessidade. Coloquei cheirinho, eucalipto, tudo bonitinho. E no momento que estava tudo limpinho, veio uma pessoa e começou a urinar. E eu pedi o motorista para desligar o caminhão e fui ao encontro dele. Falei assim, rapaz, eu sou seu amigo, eu quero te ajudar, o que está acontecendo? Ele falou assim, eu posso te dar um abraço? Aí eu falei assim, com certeza. Aí sorri para ele, abracei ele e começou a chorar. Dos corredores da escola Padre Manuel da Nóbrega, na Zona Norte do Rio, cercado por livros, o Garim Valdeci Boareto escreve um novo capítulo da sua história. Muito gratificante a gente ter essa oportunidade de conhecer uma pessoa tão especial, tão querida e que está sendo tão importante na literatura e como experiência de vida para as outras pessoas, como inspiração. e inspiração para os amigos. Ele merece alcançar algo mais além do que isso ainda. Quando eu apresentei ele aqui dentro da escola para todos os professores, porque eu sou uma pessoa muito alegre e espontânea, eu não apresentei ele como gari, eu apresentei ele como escritor, porque eu vi isso nele. E para as crianças também. Ele brinca com a gente, ensina várias coisas, dá atenção para as crianças. Se Deus quiser, ele vai apresentar seu livro para vários países diferentes. Com o uniforme reluzente da Companhia de Limpeza Urbana do Rio, Valdeci iluminou novas mentes na Bienal do Livro, no ano passado, quando participou pela primeira vez de uma edição do evento. E já como escritor. O livro Comportamento que te salva. O principal é que a literatura, ela abre portas, e ela pode te levar a qualquer lugar do mundo. Então ele é fonte de inspiração para as nossas crianças. E ele tem uma oportunidade única de ver um autor de perto. O livro Comportamento que te Salva conta situações vividas pelas ruas do Rio, como quando lhe estenderam as mãos quando perdeu os únicos 10 reais que tinha para o almoço. Foi aí que uma pessoa viu o que estava acontecendo e pagou aquele prato de comida para mim. Entre tantas lições, o Valdeci nos ensina que quando se tem talento, determinação e foco, é possível alçar voos mais altos. E no caso dele, bem mais distantes. A cerca de 8 mil quilômetros do Rio de Janeiro. Da escola Padre Manuel da Nóbrega, direto para a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O Gari Escritor foi escolhido entre centenas de personalidades para uma conferência em abril, que vai reunir histórias inspiradoras. O Valdeci é uma das pessoas que mantém a democracia no Brasil. É um trabalho essencial para a sociedade brasileira. O que seria do país se a gente não houvesse milhares, centenas de milhares de coletores de lixo pelo país? Eu vou falar sobre saneamento básico. Eu quero mostrar para eles a importância do nosso profissionalismo, daquilo que a gente faz no nosso país. Eu quero falar para eles que o saneamento básico é tudo para um país ser subdesenvolvido, para um país ser próspero, para a economia crescer. E mais, educação. Na escola, os alunos retribuem os ensinamentos com a gratidão que preencheu este mural com palavras de incentivo ao Tio Valdeci. E nas cartinhas anônimas entregues ao repórter que narra essa história. No reflexo de quem nunca desistiu, é possível enxergar um futuro brilhante. Que história linda, né? Dá orgulho. O brasileiro não desiste nunca. A seguir, fortes chuvas provocam mortes e destruição nos estados do sudeste. No Rio de Janeiro, a cidade de Petrópolis sofre com os deslizamentos de terra. A cidade na região serrana obteve o reconhecimento de situação de emergência para poder solicitar recursos do governo federal e atender a população afetada. A gente volta já.